Em visita à cidade de Rolim de Moura e região nesta quarta-feira, o deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Alex Redano, também falou sobre sua pré-candidatura à reeleição ao cargo de deputado estadual. Para a cidade de Rolim de Moura também destacou todos os recursos implantados na região. Hoje o Republicanos está muito bem organizado. Nós temos uma pré-candidata senadora, que é a deputada federal Mariana Carvalho. Nós temos nove pré-candidatos a deputados federais e é algo diferente, que impede igualdade, mais ou menos no mesmo nível. Então todos lutam com chances de se eleger como deputado federal. Inclusive temos um pré-candidato aqui do município de Rolim de Moura, que é o doutor Lauro, já foi vereador, presidente de Câmara, como prefeito também, durante a pandemia. Ficou 53 dias como prefeito no auge da pandemia aqui em Rolim e é pré-candidato pelos Republicanos. E para deputado estadual nós temos 25 pré-candidatos a deputados estaduais. Eu sou um deles, hoje sou o único pré-candidato com mandato de deputado estadual e eu venho para a reeleição. E aqui na verdade as visitas são para organizar o partido e também reuniões com as lideranças para organizarmos também a pré-candidatura. Que agora a lei permite fazer essa pré-campanha, onde você deixa tudo organizado, porque a campanha é muito curta. São 45 dias. Nós estamos com grupos em 49 municípios dos 52. Então realmente será uma campanha, será uma maratona de visitas aos municípios. O Rio de Moura tem R$ 2.250.000 de recursos. Nós temos aqui, desde para a saúde, para a educação, destacar aqui também R$ 320.000 para uma fábrica de manilhas, foi um pedido do vereador Valtão, o dinheiro já está na conta. Temos recuperação de estradas vicinais, R$ 300.000, R$ 200.000 de tubo para substituir as pontes. Para a área da saúde, o vereador Sidney fez um pedido, a compra de motocicletas para os ACS rurais, agentes comunitários de saúde, o dinheiro está na conta, R$ 300.000. Nós temos aqui um muro para a Secretaria de Obras, R$ 500.000. Aparelho de ultrassonografia, R$ 200.000. Enfim, um montante de R$ 2.520.000. Então, realmente, é uma boa contribuição. Sabemos que Rolim de Moura precisa de muito mais, mas cada deputado tem um montante que ele pode destinar para os municípios. E aqui, realmente, colocamos, grande parte das nossas indicações vieram para o município de Rolim de Moura. Na verdade, a intenção hoje também aqui é nós visitarmos também vários órgãos, várias instituições, entidades, áreas rurais, para destinarmos os próximos recursos e acompanhar esses mais de R$ 2.000.000 que estão sendo aplicados agora no município de Rolim de Moura. O pré-candidato também falou sobre futuros projetos a serem investidos na região e o seu futuro na política. Teremos outros recursos que sairão dessas visitas. Porque não adianta nós, parlamentares, estarmos no nosso gabinete e, olha, eu vou fazer tal emenda. Porque, de repente, o que você quer fazer não é a vontade do povo. Então, é muito interessante. Eu coloco meus assessores para fazerem isso e vou também de encontro com a população para poder realmente ver, de fato, o que a população necessita. E pode ter certeza que eles sabem exatamente o que querem e o que precisam. Então, é importante ouvir as vozes das ruas. Comecei minha primeira campanha, foi no ano de 2000. Estou há 22 anos na política. Tive três mandatos como vereador no município de Ariquemes. Fui presidente da Câmara do município de Ariquemes. Depois me elegi deputado, reeleito deputado. Estou na tentativa agora como pré-candidato para o terceiro mandato. E estou tendo a responsabilidade de estar como atual presidente da Assembleia Legislativa, que é um cargo de muita responsabilidade. Estava conversando agora há pouco com o vereador Sidney. É muito gostoso você ficar a semana visitando os municípios, visitando os amigos, mas o cargo da presidência, ele suga muitas responsabilidades, muitas reuniões com as demais entidades. Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, a gente não tem todo esse tempo disponível. Que é muito gostoso você estar andando, visitando. O único problema é que a gente, cada viagem dessa, a gente volta um pouquinho mais gordinho. E o povo aqui de Rio de Janeiro é muito hospitaleiro. Todo lugar que a gente vai, é um monte de guloseima, é galinha caipira. Mas é maravilhoso. A gente volta gordinho, mas feliz.